Na sua opinião, qual é a força que move o mundo? O que leva pessoas, empresas e nações a evoluírem? A resposta é simples. Fazer. Fazer e fazer de novo até dar certo. Fazer é o melhor jeito de aprender. Ou melhor, fazer é o único jeito de acertar. Na era da tecnologia, só acerta quem continua fazendo. Empresas de diferentes tamanhos, propósitos e crenças, de norte a sul do país, fazem todos os dias. Caem, levantam, vencem obstáculos. Tudo para perpetuar seus negócios, contribuindo para um país melhor. Temos orgulho de fazer parte de tantos sonhos. De ajudar empresas a inovar, explorar novos mercados e simplificar seus negócios. Orgulho de estarmos juntos nessa jornada, fazendo mais e mais para transformar o Brasil. A TOTOS acredita no Brasil que faz. Bom dia a todo mundo, pessoal. Sou Adriano Marçon. Sou gestor do time de marketing da TOTOS Interior Paulista. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Bonatti, que é o responsável pela Join Venture entre a VTex e a TOTOS. Hoje a ideia do nosso webinar é falar um pouquinho sobre o B2B online. Então vai lá, Bonatti. É contigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como o Marçon falou, hoje eu sou a pessoa responsável pela Join Venture que foi criada entre TOTOS e VTex. E a nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre o B2B online. Como também ele mencionou, as perguntas, se vocês forem tendo dúvida conforme a apresentação, vão colocando aí as perguntas que no final a gente deixa um tempinho para interagir e responder todas essas perguntas aí. Vou compartilhar a minha tela aqui. Mas antes, eu vou fechar um pouco a câmera para não carregar a banda e não correr o risco de ficar engasgando a apresentação. Vocês já veem a minha tela, Marçon? Veem a minha tela? Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Bom dia a todos. Como a gente falou aqui, a ideia é falar um pouco sobre o e-commerce B2B ou B2B online. E com foco em transformação digital. Só como conceito aqui, para a gente entender, quando a gente fala e-commerce B2B ou B2B online, é quando a gente tem um canal de venda digital com foco na venda entre empresas. Então assim, não para o cliente final. Logo quando a gente fala de e-commerce, toda vez que talvez a gente fale de e-commerce, logo as pessoas já associam aos sites de grandes marcas ali, que vendem sapato, geladeira e hoje estão vendendo até carro pela internet. Então assim, segundo uma definição do Wikipedia, o e-commerce B2B é uma venda de produtos e serviços entre empresas, através da internet, via um portal de vendas online. A venda entre empresas, diferente da venda entre uma empresa e o cliente final, ela apresenta muito mais complexidade. Eu vi que, de acordo com a pesquisa, já tem muita gente que atua ali no B2B, então tem até mais propriedade para falar do que eu das especificidades que englobam essas vendas empresa-empresa. E ela também engloba algumas situações que precisam ser endereçadas. As negociações B2B envolvem cenários tão diversos quanto, cara, supply chain, compra de insumo, revenda e tal. E quando a gente migra essa venda do mundo offline para o mundo online, todas essas particularidades, regras de modelo comercial, elas devem também ser migradas e muitas vezes adaptadas. Porque a gente não pode esquecer que o fato de mudar o canal, o fato de você digitalizar a escala, óbvio que tem que atender os requisitos de negócio, isso é óbvio e assim, é um fato, mas a gente tem que entender que provavelmente os processos também vão sofrer autorização. E isso é um tema que faz desse assunto, o e-commerce B2B seja tão amplo e tão complexo. A indústria por um todo, seja ela qual for, ela está passando por profunda transformação. Ela está se reinventando como indústria 4.0. E o termo da moda hoje, ou o termo que mais se é usado, é transformação digital. Cara, todas as áreas da indústria estão se digitalizando, do chão de fábrica aos processos de inovação. E óbvio que o canal de vendas não tem como ficar fora disso. Por isso que a gente fala que, cara, inovação, digitalização, transformação e disrupção são conceitos que os executivos deveriam comer todo dia no café da manhã. E por um simples motivo. Se a gente não estiver preocupado com essas transformações, com todos esses conceitos hoje, pode ser que seja tarde para se preocupar mais para frente. Aí você fala assim, puta, previsão apocalíptica. Quem é esse cara, assim, para poder falar disso? Então eu trouxe uma coisa que ilustra bastante aqui. Isso aqui, gente, é a transformação digital, é a transformação do varejo americano em 10 anos. A gente tem aqui na primeira coluna as companhias, a gente tem o valor da companhia em 2006 e o valor da companhia em 2016. Então, assim, se a gente pegar a Sears, que era um dos maiores varejistas do mundo, ela tinha em 2006 um valor de mercado de 27,8 bi. Em 2016, em 10 anos, ela perdeu 96% do seu valor de mercado. Em segundo lugar ali, aconteceu praticamente a mesma coisa. Perdeu 86%. E não por um acaso, se a gente olhar de baixo para cima, a Amazon, cara, não exatamente no mesmo período, ela teve um aumento simplesmente de 1.934%. Gente, isso não é por acaso. Isso foi realmente a transformação que aconteceu no varejo. A transformação de um consumidor muito mais exigente, a transformação de um consumidor que quer ser atendido pelo canal que ele deseja ser atendido naquele momento. E, assim, não só isso. É um pouco do conceito também, de quando a gente fala do conceito de startup, de se reinventar, de ter um modelo. Se esse modelo não estiver dando certo, você ter velocidade para poder pivotar. Então, assim, a Amazon já nasceu com esse conceito. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas. A Amazon nasceu com esse conceito. Só que, assim, a gente falar de Amazon, é muito claro para todo mundo. Mas se a gente olhar o segundo ali de baixo para cima, o Walmart, que é um varejista tradicionalíssimo, assim, comparado aos outros, ele teve uma perda, mas a perda que ele teve foi muito pequena. Por quê? Adequação de modelo. Adequação de modelo. Aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas por que o cara está falando disso, sendo que a gente está falando de B2B, e ele está trazendo um modelo, ou pelo menos a representação de comércio que a gente está falando de B2C? Porque eu acho que é exatamente o caminho que vai acontecer nas relações entre empresas. E aqui eu não estou dizendo assim que tudo que foi feito até agora, a gente tem que jogar fora porque não serve mais. Não é isso. Mas a gente tem que ir atento às adequações, porque certamente pode ser, pode ser que não seja na mesma velocidade, pode ser que não seja na mesma proporção, mas certamente a relação de empresa e empresa já começou a mudar e vai mudar cada vez mais. O cenário que a gente está vivendo hoje, com esse cenário aí, que ninguém nunca esperou, de pandemia, de isolamento social, ele já deu uma aceleração muito grande na maturidade das relações de pessoas que compravam pela internet. Isso não vai voltar. A hora que nós voltarmos à nossa vida de relacionamento social, de poder sair, de poder encontrar as pessoas, já fez essa relação adiantar. Então, isso não vai voltar. Isso não vai retroagir. Outro exemplo aqui, e aí talvez as pessoas mais novas que estejam assistindo a gente não sabem nem o que são essas marcas aqui. Mas isso é um exemplo, são exemplos claros de empresas que não estavam atentas à evolução do teu negócio ali, à mudança que o negócio solicitou. E, cara, são empresas que praticamente não existem mais hoje. Realmente são empresas que quase... A Blockbuster não existe mais. A Xerox talvez exista, mas num outro propósito de negócio. Nokia também não existe mais. Mesmo tendo sido comprada pela Microsoft para ter a base do Windows Phone lá, que eles tentavam lançar, mas, cara, não existe mais. Então, assim, realmente é para chamar a atenção aqui pelo que a gente está vivendo e pelo que a gente acredita que vai acontecer com as relações entre os comércios. Vamos partir agora para os cenários de fato de e-commerce B2B no Brasil. Quando a gente tem um canal de venda digital com foco entre empresas, a gente está dizendo aqui que existem... Ele abrange diversos cenários. Ele abrange realmente diversos cenários e que esses cenários são difíceis de serem alcançados, eles exigem muito mais trabalho do que efetivamente e adequação do que o B2C. Mas vamos entender um pouco aqui o mercado brasileiro. As transações digitais entre empresas no Brasil movimentaram... Eu gosto muito desses caras aqui porque esses caras trabalham com esses dados. Depois eu vou falar o nome de quem é esse instituto que trabalha com esses dados desde 2016, 2006, se não me engano. Então, ele tem bastante referência para poder falar. Eu trouxe 2018, 2019 porque a gente ainda não tem esses dados fechados de 2019 com preparação para 2020. Por isso que eu trouxe isso aqui. Mas falando desse comparativo de 2018 e 2019, transações digitais entre empresas movimentaram 2,4 trilhões em 2018 e devem chegar ou deveriam chegar, por isso que eu não tenho esse número fechado ainda, em 2,39 em 2019. Cara, marcando um crescimento de 17%. Essa projeção é feita pela e-consult. Eu falei aqui em 2006, é desde 2004. É uma empresa que elabora isso há 16 anos. O levantamento, ele mede a cada três meses o volume transacionado digitalmente entre empresas, tanto em marketplaces quanto em transações realizadas em sistemas integrados. São os famosos EDIs aí, plataformas B2B, portais digitais. E aí, só chamando a atenção, a gente está dizendo que o mercado, o B2C, ele cresce em uma taxa no Brasil de uma casa de dois dígitos, em torno de 12%, 15%, que foi, se não me engano, o que aconteceu em 2019 comparado a 2018. Mas aí, a gente tem aqui a comparação do mercado B2B e do mercado B2C. Você crescer o mercado dois dígitos, só que o mercado de 79 bilhões é uma coisa. A gente crescer 17%, que é o que está acontecendo aqui no mercado de 2,39 trilhões, é outra coisa. Isso aqui é para exemplificar, gente, que tem muita oportunidade. oportunidade. Tem muita oportunidade aqui para ser trabalhada, tem muita oportunidade para a gente realmente começar a pensar, começar a direcionar esforços para o mercado do B2B online. geralmente, quando a gente fala de digitalizar uma operação, independente do tamanho, independente do tamanho da empresa ou independente do segmento, a gente tem alguns pontos incomuns quando são problemas enfrentados. Tem ali uma questão de atendimento. O que é o atendimento? A equipe comercial, certamente, ela não consegue atender e visitar todos os clientes com a mesma atenção, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência. Isso é um fato. E é normal. A gente tem a questão da limitação geográfica. E aí, falando de Brasil, que é um país com dimensão continental, pouquíssimas empresas realmente chegam a todos os lugares. E pode-se, de fato, contar apenas, talvez em uma mão. Empresa que consiga, de fato, chegar em todos os lugares no Brasil, porque a gente realmente é um país, cara, que tem dimensão quase que de um continente. Então, assim, atingir geograficamente 100% dos potenciais clientes é uma tarefa praticamente impossível. e a gente tem um lance aqui de custo-benefício também. Quanto menor o cliente e menor o seu volume de compras, pior fica a relação entre custo-benefício de venda e atendimento. Isso também é um fato. E as empresas acabam focando aonde? No perfil de cliente mais rentável, o que também é perfeitamente normal. Produtos novos e de alta margem. Cara, os vendedores e representantes, eles focam onde tem volume de venda. No que a gente que está falando de venda aí chama de pão quente, né? Vender produtos novos que exigem, por exemplo, demonstração, que exige um convencimento, eles são muito mais complexos de ser vendidos. Isso é fato, assim. E é o desafio de qualquer gestor comercial quando ele tem uma linha de produto novo, quando ele tem uma linha de produto que tem alta margem, que tem um dispêndio maior de energia, de demonstração, inserir isso na equipe de venda, principalmente quando a gente trabalha com representante ali. Alto custo de venda. Cara, ampliar a equipe comercial é algo que é cada vez mais caro, né? Sem contar no que você tem outras variáveis do aumento ali, que não só o custo de fato, de pessoas e de processo. Mas, cara, problema jurídico que você pode enfrentar, treinamento, a estrutura de gestão e suporte disso. Então, você tem realmente um problema ali quando você quer ampliar a sua área de atuação em relação aos custos de venda. E, por último, aqui, priorização e foco. Cara, canais de distribuição e representantes comerciais, quando trabalha com mais de um mix de produto e fornecedor, cara, ele vai focar no que é mais benéfico para ele. Isso também é totalmente normal e compreensível. Então, assim, esses problemas que a gente está falando aqui acontecem na maioria das reuniões quando você fala de digitalização de canais de venda. Independente do porte da empresa, independente do setor que atua. Cara, a gente está falando num cenário de alta competitividade, imagens reduzidas, as pressões por resultados são gigantes, inormais também. Então, assim, o que a gente quer dizer é o seguinte, as soluções atuais dificilmente elas vão conseguir entregar esses resultados com esses pontos, atravessar esses pontos de problema aqui, atravessar esses pontos de desafio, gerando escala. Entregar resultado e gerando escala. Tá? Então, assim, quem é o comprador do B2B digital? Quem é o comprador do e-commerce B2B? A venda do B2B ela só está se digitalizando porque o comprador do B2B também está. Assim, a primeira coisa que se fala sobre esse tipo de compra é que por trás de todo o CNPJ tem um CPF, gente. Isso não tem como fugir. Empresa não compra. Quem compra é sempre uma pessoa. É óbvio que quando a gente está falando de um pequeno negócio, quem compra é o dono do negócio, é um funcionário. Quando a gente está falando de empresas maiores tem uma área de compra, mas por trás disso sempre tem uma pessoa comprando. E em ambos os casos aí a gente está trabalhando e entendendo as vantagens que tem no mundo digital porque as pessoas estão se digitalizando. As pessoas nas suas compras, nas suas relações elas estão se digitalizando. Então, assim, os canais eles estão se digitalizando, as pessoas procuram a digitalização, as pessoas de compras ou os donos pequenos negócios eles procuram seja para iniciar uma jornada de compra, seja para pesquisar produto ou fornecedor, seja para comparar preço ou até mesmo de fato para comprar digitalmente. Essa pesquisa aqui que eu estou colocando os dados foi uma pesquisa realizada pela Forrester onde 93% dos compradores de atacado disseram que caso possível eles preferiam fazer as suas compras B2B através de um canal digital por quê? 72% pela facilidade de comprar os 52% ali que não querem esperar por um representante comercial e a gente vai detalhar mais essas questões e 42% pela facilidade de obter informações sobre estoque e entrega. A gente também vai detalhar mais sobre isso. E assim o aumento de vendas em B2B ele pode trazer de fato alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Primeira carteira de cliente aumentar a base de cliente principalmente na cauda longa que foi o que a gente falou ali como problema pulverizados e menores por quê? Porque você consegue contar com o apoio da tecnologia para poder expandir sua área de atuação e ter presença digital o que é mais é um investimento que você consegue escalar de uma forma muito maior do que o investimento em aumento da força de vendas. Reativar clientes da base cara ao abrir um novo canal de vendas e relacionamento você facilita a comunicação com esses clientes. Próprio relacionamento com o cliente o canal digital ele propicia uma forma rápida de você falar com a base além de aumentar a frequência dessa comunicação. Clientes com baixo ROI aqueles clientes que a gente até mencionou que quanto menor é a relação custo e volume de compra menor é mais difícil atendê-los com uma qualidade maior de serviço justamente pelo custo também. Então assim direcionar os clientes menores e com baixa relação custo-benefício para o canal digital permite você atendê-los com eficiência e um custo efetivamente menor. Clientes distantes geograficamente na mesma linha dos clientes de baixo ROI os clientes que estão fora hoje do alcance da área comercial podem ser atingidos digitalmente. E por último o mix de venda cara com ações digitais a gente consegue falar com os clientes de forma muito mais eficiente e é possível incentivar novos produtos produtos de venda complexa mais facilmente do que você conseguir transmitir isso para a força de venda para que a força de venda consiga falar isso com cada cliente ali de uma forma muito mais pulverizada de uma forma muito menos controlável. Consequentemente você consegue melhorar o mix de produto aí mix de produtos vendidos e também as margens. falando um pouquinho agora sobre vantagens sobre o modelo tradicional de novo qualquer equipe comercial tem restrição de tempo e de quanto cliente ele consegue cuidar foi o que a gente já falou ali e se parte dessas compras e as informações que os clientes precisam eles conseguissem ter acesso sozinhos de forma digital o primeiro reflexo é que a mesma equipe que consegue atender a mesma equipe vai conseguir atender mais clientes e com maior eficiência isso não assim não é uma coisa que pode acontecer fatalmente vai acontecer quando a gente fala de catálogos impressos e materiais para negócios que precisam efetivamente de catálogos impressos materiais promocionais impressos produção de conteúdo e material de marketing ela é infinitamente mais barata do que material impresso só falando do custo de mídia isso sem contar o custo de distribuição gasto de deslocamento a equipe comercial acabam tendo muitos gastos indo até os clientes e principalmente os clientes mais longe e muitos deslocamentos são feitos apenas para tirar pedido o que poderia ser feito através de um canal digital eu acho que esse lance aqui do gasto com deslocamento a gente está vivendo isso hoje era muito comum a gente fazer reunião com os clientes para vender isso para vender aquilo nesse cenário que a gente está vivendo que todo mundo precisa se isolar a gente vê que é possível fazer de uma forma digital a gente vê que é possível fazer de uma forma online então isso isso eu acho que assim esse cenário por si só já vai mudar muito a relação das empresas numa série de aspectos tá isso a gente falando de equipe comercial de gastos com deslocamento isso a gente falando de trabalho home office de fato isso a gente falando da própria maturidade de compra então só esse cenário a gente já consegue entender que é possível e que provavelmente acontecerão mudanças nesse sentido falando de erros operacionais quanto custo gera um pedido que é colocado errado entrega devolução logística reversa e outras coisas que você consegue que tem o custo ali em decorrência de um pedido que foi colocado errado demonstração de produtos e suporte que é aquele negócio de demonstração de produto ter um suporte muito mais efetivo cara digitalmente a gente consegue de forma fazer suporte através ou própria demonstração vídeo foto 360 graus animações realidade aumentada conteúdo ele é muito mais barato e eficiente se feito digitalmente a gente está falando muito aqui comparado aos negócios tradicionais de novo gente para quem entrou agora quem não pegou no começo assim o que a gente está tentando mostrar aqui é realmente que é possível se fazer que existem caminhos e que existe uma você pode agregar fazendo um mix de estratégia comercial de novo ninguém está falando aqui que o que foi feito até então está tudo errado joga fora não serve mais não é isso é complemento é ter o canal digital como teu apoio em mais um canal de venda aí falando um pouco de das aplicações práticas mesmo então quando a gente fala por exemplo é acho que muitos empresários hoje ainda sentem inseguros em introduzir um novo canal de vendas principalmente por estarem habituados com ações com representantes comerciais e aí vai muito em conta do que eu estava falando aqui na realidade um canal de vendas de B2B cara ele vem até para complementar o trabalho desses desses profissionais dos representantes ali comerciais né e não e a ideia não é substituí-los é torná-los mais efetivo é ter uma ferramenta de apoio e muitas vezes uma ferramenta de apoio ao cliente para não demandar o representante se ele pode ser autoatendido por um canal digital a ideia é que a gente trabalhe sempre em conjunto nesse sentido aqui e aí algumas possibilidades para utilizar esse e-commerce B2B sem a geração de conflito com outros agentes de venda acho que eu trouxe esses dois exemplos aqui a gente pelo que eu vi ali não foi apontado inclusive na pesquisa a gente não conseguiu mas não sei se tem rede de franquia mas eu vi que indústria de distribuição tem bastante então está muito em linha com o público que está aqui falando de rede de franquias bem rápido talvez uma oportunidade para aumentar a venda sem lesar os franqueados é o e-commerce que encaminha pedido feito pela plataforma para loja física então assim isso isso é meio que um sistema como mecanismo de distribuição de venda aí seja por proximidade geográfica seja por sorteio fila capaz de incluir ali o muragem da franquia na cadeia de venda online aí é negócio aí é definição de negócio de acordo com cada um se posiciona consegue definir tá mas essa essa inserção ela funciona como se fosse um e-commerce descentralizado e muitas vezes acabando com conflito entre franqueadores e franqueados uma outra aplicação é o seguinte indústria ou distribuidora aqui se você tem uma indústria ou distribuidora também é possível implementar um canal de venda online e ao mesmo tempo respeitar o espaço do representante que era o que a gente estava falando incluindo no processo de venda por meio de comissão permitindo a compra à internet apenas para regiões ali onde não existe esse profissional como por exemplo onde ele atua o e-commerce pode servir como um catálogo online e direcionar o contato do representante pela região existem muitas possibilidades de utilizar um e-commerce B2B a favor do representante as possibilidades de uso da internet como ferramenta de venda inclusive para a empresa elas são assim uma série o que não é possível é ignorar que isso já virou uma realidade realmente isso não é isso não é mais possível isso não é não dá para a gente fechar o olho e achar que as relações vão continuar como sempre tiveram até agora e aí falando um pouco aqui de 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 boas práticas aí deixa eu só falando um pouco de boas práticas os bons exemplos aí de omnichannel que são aplicados hoje para a indústria se a gente tem eu trouxe algumas coisas que são já são bem factíveis que já acontecem tá representante pode comprar pelo portal online em nome do seu cliente ou seja assim e como isso também pode ser utilizado para preço profissional realizar consulta de estoque finalizar pedido sem precisar de ajustes posteriores como a gente viu ali aumento de eficiência operacional uma vez que atualização já é automática então assim o cliente consegue ter ele consegue transparecer para o cliente de cara prazo de entrega economizando tempo economizando o tempo de processo de fato quando a gente fala de processos manuais ainda a gente tem conhece uma série de empresas que ainda trabalham com processos manuais onde o representante de alguma forma no final do dia ou depois que ele sair do cliente vai mandar um e-mail vai de alguma forma enviar esse pedido para que ele seja processado e nesse meio tempo você pode ter alteração de preço nesse meio tempo você pode ter mudança de estoque nesse meio tempo você pode ter de fato ruptura de estoque então o representante utilizando esse canal ele consegue também ter como uma ferramenta de apoio o cliente revendedor podendo comprar com ou sem a presença do representante ali para o o seu cliente seu cliente final então assim o cliente revendedor que já faz parte da carteira de cliente do representante ele pode fazer a compra pelo portal inserir o comissionamento por meio de código ali ou de algum outro mecanismo e ele pode validar ele pode modificar compra se necessário e além disso ele consegue definir uma origem geográfica do pedido ali acreditando para o representante local televendas o televendas podendo comprar no portal de vendas online em nome do seu cliente então assim utilizar o próprio canal de televendas se você não utiliza representante para utilizar o portal para utilizar o teu mecanismo de BTV online para atender esse canal esse o cliente seja esse cliente o cliente final ou seja através do televendas que vai fazer essa amenda colocando inserindo o representante nesse circuito ou mesmo o televendas para empresas que vão comprar seu produto para redistribuir indústria como distribuidor e cliente final uma maneira de fortalecer a cadeia em relação harmoniosa é também chamado de e-commerce descentralizado nesse caso aqui o sistema permite que a indústria venda ao consumidor final sem ofender a cadeia sem que o varejista seja afetado de forma negativa e direta ou seja o fluxo é o seguinte a indústria vende para o varejista em uma transação B2B e o varejo repassa ao consumidor final em uma relação B2C através de uma mesma plataforma de e-commerce a gente tem um exemplo muito muito tangível aqui a Vitex ela tem como cliente algumas indústrias tá e essas indústrias hoje elas já estão chegando ao consumidor final diversas formas uma das formas que a gente tem aqui que é muito prática é o seguinte a indústria ela coloca o próprio o catálogo porque assim não dá um passo atrás aqui óbvio que o varejo os distribuidores são são os grandes volumes de compra da indústria a indústria mesmo que ela chegue no consumidor final de forma direta ela não tem um volume gigante de venda comparado ao volume com que ela tem com os distribuidores e varejistas só que assim da mesma forma que os representantes de venda eles vendem eles procuram vender o que tem o que sai de maneira mais fácil o que já é produto os varejistas e os distribuidores também compram da mesma forma eles compram os produtos que eles sabem que tem alto giro tem margem boa e não é todo o portfólio da indústria que ele compra então uma forma que a indústria encontrou é o seguinte como é que eu consigo colocar todo o meu portfólio dentro de um varejista que compra a parte Marketplace então a gente pegar como por exemplo um Carrefour ou Magazine Luiza se vocês olharem lá em determinados produtos uma Brastemp da vida por exemplo que é cliente ele faz o complemento de mix dos produtos que o Magazine Luiza ou o Carrefour não vende por exemplo aquela geladeira custa 15 mil reais aquela geladeira custa 12 mil reais salvo o modelo de negócio da Fast Shop que é um negócio diferente é um varejo diferente os grandes varejistas ele não vai comprar uma geladeira de 12, 15 mil reais deixar no estoque com risco de quebra com risco de danificar o produto com risco de não vender de fato então a indústria consegue sem ofender o canal do varejo ali sem ofender o canal de distribuição colocar o portfólio dela inteiro como 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 opção para os clientes através do próprio distribuidor através do próprio varejista então aqui a gente quero mostrar um pouquinho como funciona a arquitetura do B2B falando de VTX é bem rápido parece que é muito técnico mas vou explicar de uma forma só para que fique muito claro a VTX ela vai cuidar de uma camada aqui são todos os microserviços da VTX e dentro desses microserviços um dele é a parte de catálogo que a gente vai colocar para venda é a parte de CMS que é o conteúdo que os clientes vão acessar ali mas a gente tem toda uma camada de APIs aqui onde esses microserviços estão conectados justamente para que a gente possa conectar sistemas legados então assim é óbvio que você vai continuar com o seu RP ali óbvio que se você tiver um sistema de gerenciamento de produto você vai continuar como outras coisas como um sistema que controle representante de venda de fato para carteira comissão esse tipo de coisa isso vai ligar aqui na VTX para a gente conseguir fazer essa conexão com o que vai ser de fato exposto para os clientes tá e a gente trouxe alguns casos aqui alguns cases de efetivamente de empresas que estão fazendo aí talvez o case de mais representatividade talvez não é o case de mais representatividade dentro da VTX é o case da Black & Decker é um case que hoje ele virou o único captador de pedidos dentro da Black & Decker esse dentro de e são em cinco países se não me engano tá então primeira coisa um exemplo de autenticação aqui geralmente quando a gente fala do B2B não é uma coisa aberta então você tem já algumas opções para autenticar o seu cliente ou o seu representante de venda aqui depois a gente vai falar de um outro case que é a Nestlé aqui mas nesse caso a Nestlé optou simplesmente para colocar o CNPJ aqui por quê? porque ela já tem uma base cadastrada vai confrontar com o CNPJ que o cliente tá tirando tá colocando aqui e esse cliente vai ter acesso a esse ambiente ou não aqui é um outro exemplo onde assim quero me cadastrar ou não entrar por que eu quero me cadastrar porque já é uma forma de captação de clientes que não estão na base e o entrar ele vai abrir uma janela com usuário e senha e o da própria Black & Decker que foi o case que a gente vai que é o case que a gente vai apresentar aqui entrar com o próprio ID da Stanley Black & Decker ou seja então você pode integrar realmente até ou se você tiver um provedor ali de autenticação se você já tiver você pode utilizar isso para que nesse caso aqui a Black & Decker trabalha com os representantes de venda esses representantes de venda já tinham esse acesso ao ID da Black & Decker então para não criar um outro sistema para não criar um outro usuário você consegue integrar para que eles possam usar isso de novo só reforçando esse case aqui é um case através de representante de venda então quando o representante de venda nesse caso aqui é o representante de teste ele entra esse é o painel dele esse painel consiste no seguinte primeiro o ciclo de faturamento por que o ciclo de faturamento por que não necessariamente numa regra de negócio deles o faturamento obedece um ciclo de calendário mensal ali ele pode estender o ciclo de faturamento pode estender o ciclo calendário e ultrapassar o mês então ele mostra que o mês e o ano desse ciclo ele mostra o quanto resta ainda de dias do ciclo de faturamento e o total percorrido e aqui se ele clicar aqui ele tem toda a carteira de cliente que já está amarrado nele de acordo com as regras ali aqui do ladinho a gente tem a meta e a gente tem o quanto esse representante atingiu dessa meta gerando aqui já um dashzinho do percentual tá bom aqui é uma forma prática de busca de cliente ou por código ou por nome e aqui já é o clipe selecionado então assim a gente tem o código do cliente tem o nome do cliente tem o próprio contato e aí gente ele já traz aqui os limites de crédito desse cliente não só o limite de crédito como também a disponibilidade do crédito aqui e ele já traz por exemplo duplicatas vencidas então voltando aqui só rapidinho dando um passo no que a gente falou ali sobre eficiência operacional se existe um se os processos são manuais e por exemplo o representante de venda não tem uma ferramenta ali na mão dele ele tá tirando um pedido pra um cliente sem a mínima ideia de saber se esse cliente pode colocar um pedido se não pode se esse cliente tem título vencido nesse caso aqui dependendo se ele tá na frente do cliente ou se ele tá falando com o cliente automaticamente ele já tem informação e fala ó tá aparecendo aqui pra mim que tem tantos títulos vencidos aqui será que você já pagou? pagou mesmo então consegue mandar o comprovante é coisa que não precisa chegar o pedido num processamento chegar num financeiro pra poder barrar tá e aqui a gente navegando parece um uma tela de um e-commerce normal como a gente tá acostumado mas aqui na verdade são as linhas que a Black & Decker trabalha com ferramentas e equipamentos e esse banner aqui é o banner que vai ou alguns banners no caso ele é rotativo que vai dar volume ou vai fazer incentivo de venda pra campanha daquele ciclo de faturamento num próximo estágio é aquele mesmo dashboard só que ampliado de uma forma onde a gente tem o ciclo tem os dias que foram total de dias o ciclo percorrido e tal e aqui as próprias metas ele já quebra pelas mesmas linhas de venda aqui então você tem a meta e tem o que atingiu pela linha de venda tá nesse caso aqui o representante ele pode entrar e colocar procurar um produto aqui na verdade e colocar um pedido ou fazer um complemento desse produto a gente entende a gente sabe que a grande maioria dos negócios B2B ele tem um volume grande não só de quantidade mas de quantidade de itens e pedidos então aqui realmente é pra ele encontrar um produto pra fazer um complemento de pedido um produto específico o que ele pode fazer na grande maioria das vezes existe um modelo em planilhazinha aqui ele manda esse modelo aqui pro cliente o cliente preenche e ele completa simplesmente com o código interno aqui e ele vai selecionar esse arquivo e poder fazer um pedido em lote também gerando um pouco mais de eficiência sem demora quando a gente fala de novo de eficiência operacional até de previsibilidade voltando aquela pesquisa da Forrester lá uma das coisas que falam é o ter ideia de tempo de entrega de estoque isso aqui é o caso prático disso então eu estou colocando um pedido pra um determinado cliente aqui eu já sei de qual CD vai sair esse pedido e aqui eu já sei o quanto tempo demora pra entregar porque dependendo da situação do cliente esses 11 dias não vão atender a necessidade então o cara pode falar não, esse item eu nem quero ao invés de gerar um pedido pra chegar no cara de repente já passou aquilo que ele precisaria pra poder vender e correr o risco até de uma devolução outro ponto que já vai guiando aqui a questão do representante nesse caso aqui a Black & Decker ela tem pedido mínimo e esse pedido mínimo é de acordo com a região do cliente então já vai orientando o representante que pra esse cliente o pedido mínimo são mil reais colocando um produto de 199 o que resta aqui de valor pra poder fazer um pedido mínimo workflow de aprovação o que é isso aqui é muito comum a gente sabe em B2B negociar e aí os clientes ah, o preço de tabela é 190 não, cara eu consigo pagar sei lá 180 nesse produto então o próprio representante de venda ele tem autonomia de mudar o preço aqui e fechar esse pedido como se fosse um pré-pedido automaticamente esse pedido ele vai pra uma alçada de aprovação então a gente tem algumas formas de configurar essa alçada de aprovação você pode ter várias regras uma regra aqui por exemplo nesse caso que tá cadastrado de 0 a 10% ele vai autorizar automaticamente de 10% até 30 ele vai criar uma tarefa ele vai criar uma tarefa e essa tarefa ela vai ser enviada pros e-mails que tiverem aqui para poder autorizar ou seja os gestores comerciais os supervisores esse tipo de coisa e esse cara ele vai receber aqui uma um pedido de autorização pendente onde ele pode simplesmente autorizar ou negar essa autorização então o próprio fato da negociação também tá contido nesse sentido de B2B Online outra coisa que a gente sabe que é muito comum tabela de preço por região tabela de preço por cliente então aqui isso também é uma coisa que já é coberta múltiplas tabelas de preço nesse caso aqui a gente tem um cliente que tá em São Paulo e ele tem os preços dos equipamentos aqui dos produtos e a gente tem um cliente que tá indo em Belém que tem os mesmos produtos e aí o que a gente fala de novo gente eficiência operacional melhoria de processo óbvio não só os preços aqui mudaram por conta de todos os impostos que são incidentes de acordo com a região mas também por exemplo esse cara para o cliente de Belém ele não tá disponível se você tem alguma coisa centralizada se você já não tem essa diferenciação por região por centro de distribuição não tem processo automatizado pode colocar isso chega lá vai ter uma ruptura no pedido então assim o cliente sabendo que não tem isso aqui ele pode já substituir por um outro produto entendeu que é só um exemplinho de como são tratados as tabelas de preços aqui você pode ter N tabelas de preços aqui internamente na plataforma as tabelas de preços e aqui é uma coisa muito legal também que é o seguinte lembra que eu falei lá dos limites de crédito então aqui aqui é um caso que assim eu tenho a conta de um representante isso aqui são todos os clientes dele e aqui são os limites de crédito se eu clicar por exemplo em um desses clientes ele vai explodir para mim todas as transações que foram feitas desse cliente então aqui eu tenho um filtro aqui onde eu tenho todas eu tenho os que só estão em aberto os que já foram pagos os que foram cancelados os que estão vencidos então aqui o que está em vermelho está tudo vencido o legal disso gente não é só para o representante de venda ali ou para quem está se relacionando com o seu cliente saber que ele tem título vencido saber qual que é o limite de crédito dele o legal disso aqui quando você trabalha com limite de crédito é o seguinte vamos supor que o cliente tem um limite de crédito de 10 mil só que ele quer fazer uma compra de 15 no processo normal você tem que submeter uma análise do departamento de análise financeira ali ou de análise de risco para esse cliente para saber se vai aumentar isso ou não e aqui não aqui a gente como tem o limite de crédito integrado eu posso falar para ele o seguinte compre os 10 mil com o crédito que você tem disponível aqui e o que falta você pode pagar ou com cartão de crédito você pode oferecer que o cliente compre com cartão de crédito você pode oferecer que ele compre com boleto à vista você pode oferecer que ele compre com outras formas de pagamento sem necessariamente fazer uma análise de crédito emergencial e sem necessariamente perder essa venda ali então você consegue fazer com outras formas de pagamento que talvez você não teria num processo normal ali tá aqui é uma coisa bem relevante sobre impostos né então automaticamente quando eu tenho o cliente porque eu já sei com quem eu estou falando que eu coloco o produto dentro do próprio carrinho eu tenho uma linha ali de impostos onde ele vai ele tem um total mas ele abre quais são os impostos que estão inseridos ali muitas vezes a gente sabe até que nessa cadeia quando a gente fala do B2B esses impostos tem que estar destacados tem impostos que vai fazer simplesmente composição do custo e tem imposto que o distribuidor ou atacadista ou quem está ali no meio da cadeia vai repassar isso para o restante da cadeia então isso também já é previsto aqui tá um pouco da arquitetura falando rapidinho tal dos meus pedidos então aqui você consegue nesse caso aqui mostrar isso para o próprio cliente mostrar isso para o representante de venda você consegue publicar isso para o cliente para que ele acompanhe não só os pedidos feitos mas que ele possa fazer por exemplo uma recompra daquele mesmo pedido de forma muito fácil ele mesmo sozinho ou então quando a gente tem uma capilaridade de centros de distribuição no mesmo pedido você pode estar enviando produtos de vários centros de distribuição então aqui nesse caso quando ele se isso acontecer ao ele entrar no detalhe do pedido essas aqui são as entregas que foram feitas para um determinado pedido então aqui o cliente pode até saber onde está cada entrega com o número de rastreio aqui por exemplo que foi enxergado que não foi dentro de um mesmo pedido tá dando uma visibilidade para o cliente não só a questão de visibilidade mas certamente essa visibilidade vai deixar de onerar um departamento de atendimento a cliente vai deixar de onerar um departamento de suporte que o cliente provavelmente ligaria ou o próprio representante de venda para ter informação desses pedidos falando aqui sobre um case de self-service ou de um portal de auto-atendimento ali que é o case da Nestlé a Nestlé ela tem óbvio a gente acho que todo mundo aqui conhece a marca Nestlé e sabe que a Nestlé se relaciona com clientes ali muito grandes só que ela viu uma possibilidade e ela entendeu de um determinado nicho de clientes ali que são clientes com mercados mini-mercados mercados ou até supermercados que possuem até 4 ou 5 posições de caixa que esses clientes não eram atendidos por ninguém nem por distribuidor nem por representante de venda ele não tinha acesso então o que a Nestlé venda uma oportunidade de negócio ela fez ela criou esse portal que é um portal que chama Nestlé até você e ela só funciona para pequenos comércios ele só funciona para atendimento de pequenos comércios então aqui ele já tem de uma forma ele pode se cadastrar lá numa outra tela ele só entra aqui se ele for cadastrado já na base então automaticamente quando ele coloca o CNPJ ele vai partir para essa tela aqui nessa tela aqui a gente está dizendo parece um e-commerce muito normal um e-commercezinho B2C mas na verdade se a gente olhar aqui peço desculpa que a imagem cortou um pouco é o seguinte itens que não pode faltar no seu estabelecimento então assim de novo o B2B ele tem uma vantagem com relação ao B2C que é o seguinte eu sempre sei com quem eu estou falando dificilmente você vai ter um canal B2B que você não sabe quem é o cliente que está contando você não sabe quem é o cliente que de fato está querendo comprar então esse cliente ele já é identificado então você sabe com quem está falando e baseado nas últimas compras desse cliente você consegue dizer o seguinte cara esses produtos aqui não podem faltar no seu estabelecimento então assim você já induz o cliente a comprar você já consegue dar um guia para esse cara para poder comprar algumas coisas e dentro disso oferecer realmente o que agrega valor ali para um determinado negócio do cliente tá um negócio bem legal aqui é isso aqui esse próprio negócio aqui essa vertical de negócio da Nestlé ele além de ser voltado para clientes parejos ele tem um programa de fidelidade atrelado nele e esse programa de fidelidade consiste em três metas aí a gente vê as metas aqui ele já posiciona como esse cliente está aqui mas o mais legal disso é o seguinte esse cliente vai juntando pontos e aí quando eu falei para vocês lá atrás que a gente estava falando que a questão é ter mix de estratégias e não estratégias isoladas isso aqui é um exemplo muito claro o que a Nestlé fez? cara ela vendo a possibilidade aqui de fomentar tanto fidelidade quanto fidelizar a fidelidade de relação de compra mas fidelizar esse cara não só nos produtos dela o que ela fez? ela colocou aqui por exemplo a metal frio para vender freezer para vender geladeira aqui a Nestlé não vende geladeira mas esses esses consumidores desse portal específico certamente tem uma demanda de geladeira então assim mix de estratégia quanto mais o cara compra mais ele gera ponto e esses pontos eles podem ser trocados por outra coisa porque se a gente olhar aqui ele não vende por valor isso aqui ele vende por ponto então é um jeito do cara poder gastar o ponto dele fidelizar esse cliente no sentido de estou consumindo meus pontos não só para produtos que eu preciso que a Nestlé pode me vender para revender no estabelecimento eu consigo atender ele em outra coisa que por exemplo esse cliente poderia buscar em outras lojas então isso não serve só para como a gente está falando de pequenos negócios isso não serve só para produtos ou equipamentos para estabelecimento a gente está falando de pequenos negócios o cara pode trocar para casa dele então aqui tem por exemplo a Valita aqui Filco Valita Philips Veneno Ferro de Passau o cara pode trocar pode passar pode trocar para o Mesh Fry e tem outros produtos aqui a Fon ali que são aqueles travesseiros lá que a gente geralmente pôr em pescoço tem aeroporto ali e BBL que são filtros de água tem uma série de outras coisas então assim isso aqui realmente é um mix de estratégia onde eu não trabalho só esse mix essa estratégia com o cliente eu tenho uma fidelização eu tenho uma inserção de outros fornecedores aqui que certamente são remunerados aqui eles remuneram a Nestlé para isso então uma estratégia de marketplace eu tenho tráfego eu tenho cliente vem aqui que eu vou te cobrar um percentual para que você possa vender seu produto aqui dentro então esse é um exemplo muito claro aqui de mix de estratégia que podem ser trabalhadas tá e por último esse cara aqui ele é um um B2B específico e é um marketplace de produtos elétricos essa loja é da Argentina tá então aqui ele é destinado para por exemplo construtoras ou empresas grandes que precisam daquela parte de manutenção reparo e tal para que compre aqui e aí o que ele fez justamente aquela estratégia que eu falei da da muito parecida com a indústria chegando até o consumidor final sem atravessar o canal ali do distribuidor e do varejista que é o seguinte ele agregou muito a linha de produto dele aqui sem a necessidade de ter que comprar estoque fazendo o que? colocando outros fornecedores que vendiam esses produtos para os clientes então assim eu tenho cliente é mas eu quero quanto mais eu aumentar a cauda de produto mais eu consigo atender meus clientes nesse sentido então eu mas cara para aumentar a cauda de produto eu preciso de investimento em compra em estoque qual que foi a alternativa? cara um marketplace para B2B então ele se transformou num marketplace de produtos elétricos para o B2B tá gente era isso espero de alguma forma espero de alguma forma ter ajudado aí ter contribuído para algumas coisas que talvez vocês não estivessem pensando ainda não tivessem visto ainda e agora a gente vai colocar a gente vai colocar o Marçon vai colocar ali as perguntas para a gente poder interagir aqui legal Bonatti muito achei demais esses cases assim bem fora da caixa né esse da Nestlé por exemplo de conectar com outras empresas podem fazer muita diferença é uma estratégia bem diferenciada do que a gente está acostumado a ver eu vou reforçar aqui o pessoal fazer perguntas agora no chat tirar dúvida dúvida sobre cases e enquanto eles fazem as perguntas compartilhar aqui não foi nem uma pergunta Bonatti mas foi um comentário do Paulo eu achei interessante porque a gente já falou sobre isso em outros webinars ele falou que o case da Black & Decker está parecendo mais um força de vendas e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso porque realmente mistura um pouco o VTX acaba se transformando no B2B em alguns casos numa força de vendas né isso isso é assim eu trouxe para vocês a primeira fase desse projeto só para explicar tá Paulo você está perfeito no seu entendimento hoje na Black & Decker a VTX trabalha especificamente com força de venda mas o que que acontece antigamente antes da VTX entrar existiam eu não vou te falar o número porque eu não sei mas existia uma série de sistemas então uma determinada região colocava pedido por um sistema um determinado representante colocava por outro um determinado caminho por outro então assim era uma série de sistemas então a VTX veio num primeiro momento para ser um consolidador de tudo isso por que um consolidador porque para você poder integrar esses canais a gente sabe que quanto mais integração houver no meio do caminho mais risco de problema existe quando a gente fala de integração de sistemas por conta de linguagem diferente risco tecnológico de fato então qual foi o primeiro passo desse projeto primeira coisa ter um source muito bem feito no sentido de a minha fonte de produto vai ser única e eu vou transmitir para que esses representantes ou meus diversos canais de venda utilizem o mesmo source de produto de preço de qualidade de descrição de tudo isso esse foi o primeiro passo e aí a VTX se tornou o centralizador captador de pedido ou seja todos os representantes exatamente como um força de venda colocam pedidos através da VTX e ele ele já fez um segundo caminho que é o que? um app que está plugado a VTX que também trabalha offline tá? então todo dia de manhã ali o representante consegue fazer um carregamento dos clientes de todos os dados nesse app dele e trabalhar offline se preciso se for um momento que ele não tem internet mas a ideia é que a Black & Decker expanda esses canais muito parecido com a Nestlé para os pequenos comércios de material de construção de ferramenta que hoje não tem acesso a um distribuidor a um representante de venda então assim e o caminho já está pronto porque ele vai simplesmente pegar aquele portal e publicar de uma certa forma fazendo uso de uma mesma ferramenta sem a necessidade de uma outra implantação de sistema entendeu? Vamos lá eu vou colocar uma pergunta da Adriana aqui que dá uma oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de VTX e TOTUS né integração com o RP funciona no sentido de TOTUS VTX como é que funciona a parceria entre ambas empresas quer falar ou quer que eu falo? Não pode falar Boa noite Então vamos lá Adriana só para te explicar um pouquinho a VTX ela é uma empresa que está aproximadamente 20, 21 anos no mercado tá hoje é uma empresa que atua em 30 países é uma empresa brasileira que tem operação em 30 países escritório em 14 países ela a gente não chama mais a VTX como uma plataforma de e-commerce a gente nós nos posicionamos VTX como um comércio colaborativo por quê? Porque uma plataforma de e-commerce ela está restrita especificamente a um canal de e-commerce seja ele B2B ou B2C a gente consegue expandir a VTX para os diversos canais seja num televenda seja num marketplace seja num B2B seja num portal de autoatendimento seja através de um app então a gente chama de comércio colaborativo e por conta disso por conta da VTX já ser uma solução consolidada não só aqui mas também na América Latina a TOTUS fez uma parceria com a VTX criou-se uma Joy Venture com a VTX ou seja TOTUS e VTX construíram uma empresa que é essa Joy Venture para quê? Para usar essa tecnologia da VTX na base de cliente TOTUS como a solução oficial de comércio colaborativo da TOTUS entendeu? Então é essa relação é a utilização da tecnologia VTX dentro da base de cliente TOTUS como a solução oficial de comércio colaborativo e falando já um pouquinho como o Marçom falou ali das integrações a gente está trabalhando sim em ter integrações nativas entre VTX e os sistemas de back-office TOTUS hoje hoje nós já temos com Proteus nós já temos com Virtual Edge mas existem outros sistemas de back-office que estão no roadmap para poder serem feitas essas integrações e a gente está caminhando com relação a isso mas para Proteus e para Virtual Edge já existe integração nativa feita pela própria TOTUS inclusive Bonatti complementando no B2C o modelo de integração fluxo acaba sendo mais padronizado no B2B como você mesmo mostrou dois cases completamente diferentes a integração acaba sendo um pouco diferente porque cada modelo de B2B pode demandar uma ação diferente esse da Nestlé é completamente diferente da Black & Decker que é completamente diferente de um B2C então aí isso varia bastante principalmente no B2B eu vou colocar outra pergunta aqui a gente tem mais duas ou três perguntas pergunta do Paulo sendo um modelo de força de vendas ele consegue ser 100% online isso por causa do controle de estoque então a pergunta dele é no sentido provavelmente de integração com o RP se eu estou fazendo a venda online eu já estou atualizando meu estoque aqui no RP perfeito assim são dois pontos primeiro respondendo a pergunta sim consegue ser 100% online primeiro ponto falando da integração ali o estoque geralmente o dono do dado do estoque é o RP ou é o WMS ou é alguma coisa nesse sentido então esse sistema que ele é o proprietário do estoque ele é integrado com a VTex e essa integração toda vez que existe alguma interação ele manda o valor para a VTex para a VTex poder estar atualizada e aí a gente tem uma segunda ponta onde é o seguinte onde o representante ou força de venda utilizando aquilo como uma consulta de estoque e ali na VTex ele realmente tem alta disponibilidade e esses dados que são enviados pelo RP ficam ali armazenados o que é transacionado pela própria plataforma mesmo antes de dar baixa no RP ele já faz esse controle de estoque no sentido de abater a disponibilidade e conforme a estrutura o RP atualiza saldo manda para a VTex cara sendo bem sincero ah vai 100% a gente consegue sem nenhum risco de ruptura não, não tem como principalmente quando a gente está falando de ter 900 mil representantes de venda tirando pedido mas o que dá para ser feito na integração você mandar você ter um controle de um desvio de estoque para que você consiga ter uma acuracidade maior mas respondendo a sua pergunta dá para ser 100% online sim vamos lá vou colocar mais tem mais duas ou três perguntas já passou de uma hora de conteúdo mas a pergunta é bem relevante aqui opa essa aqui primeiro essa é mais de boas práticas tá é perdão vou colocar uma pergunta antes aqui tá aqui no caso da pergunta do Wendel no caso da indústria quais são as boas práticas para evitar conflitos da venda online ao varejo aos interesses dos distribuidores é a história do Omnichannel né de você trabalha só com representante externo você tomar cuidado para não gerar não sentir um concorrente dentro da mesma empresa né cara eu não eu não eu não consigo te falar assim boas práticas porque é isso vai muito de acordo com o negócio vai muito de acordo com o segmento mas o que eu consigo te dizer é um caso real Wendel por exemplo Wendel por exemplo você como indústria você tem os representantes você tem os vamos colocar os distribuidores que você colocou aqui tá o que você pode fazer por exemplo você pode você como indústria força de marca vamos colocar Nestlé ali por exemplo Nestlé coloca um site e aí eu sou um captador de pedido seja ele para o B2C ou seja ele para o B2B eu vou captar esse pedido só que ao invés eu indústria separar entregar ter logística o que eu vou fazer eu vou passar esse pedido para que quem possa entregar seja um distribuidor daquela região seja um varejo daquela região então você como poder de marca você capta os pedidos você capta lead você capta venda e coloca o distribuidor que é o papel dele atender aquela determinada região então isso pode ser um exemplo prático já tem indústria trabalhando assim isso óbvio não sei se consegui responder a sua pergunta como boa prática mas eu acho que eu consegui te dar um exemplo de como pode ser feito ô Bonatti dá para se inspirar também nos cases atuais de B2C obviamente mas dá para levar para o B2B também que é a questão por exemplo você pega Casas Bahia agora as lojas estão fechadas o vendedor da loja estaria concorrendo com a loja online e assim sem a mínima chance de concorrência e eles conseguiram transformar ali cada vendedor tem um código e aí ele passa para o cliente dele ali e quem compra através desse código acaba acaba a venda de alguma forma sendo direcionada para esse vendedor então é uma forma de amarrar também e transformar fazer o representante o vendedor usar o Omnichannel também né onde ele não consegue chegar fisicamente né eu não vou te falar de Casas Bahia não porque Casas Bahia não é VTX eu vou falar de um exemplo real de VTX que fez exatamente isso a Rehap não sei se todo mundo conhece Rehap é uma loja de brinquedos Rehap e PB Kids as duas marcas são do mesmo grupo e eles utilizam VTX cara em uma semana depois de decretado aquele lance do isolamento a grande maioria das lojas deles estão em shopping tá o que eles fizeram em uma semana eles transformaram quase todos os funcionários que foram afastados não só os vendedores como social seller que que é isso cara os caras vendendo na sua rede de relacionamento com seu por WhatsApp através da própria VTX ele falava com o seu com o contato por exemplo ia na VTX montava o carrinho dali ele consegue compartilhar diretamente pro WhatsApp da pessoa que ele tava falando já vai com o código dele já vai amarrado com uma venda pra ele ser remunerado vamos lá uma outra pergunta aqui da Jaqueline temos B2C e B2B na mesma plataforma como faríamos se fosse com a plataforma VTX tá a VTX também é possível você ter B2C e B2B vou descer um pouquinho o nível técnico aqui eu espero que todo mundo entenda mas só pra explicar o funcionamento disso o que acontece dentro da VTX a gente tem o que nós chamamos de políticas comerciais então o que que é isso política comercial é um conjunto de mix de produtos condições comerciais e região logística de entrega então vamos supor para o B2B eu tenho uma política comercial onde eu vou ter por exemplo a venda a prazo onde eu vou ter um mix específico de produto vou vender o produto A, B e C e vou entregar em determinada região e esse portal ali ou o que for ele é fechado ele é um cara que precisa de autenticação para o B2B para o B2C não para o B2C é um portal aberto só que eu vou vender um mix de produto D, E, F, G, H eu vou entregar no Brasil inteiro e a condição comercial é cartão de crédito cartão de débito e boleto à vista então justamente por conta dessa forma que a arquitetura é feita a gente consegue segmentar muito bem B2C e B2B na VTX legal espero que eu tenha uma última pergunta aqui da Bianca essa mesmo eu vou responder tá Monaco esse app para dispositivos noveis para os representantes acessarem a plataforma aí nesse caso Bianca eu não sei se você conseguiu acompanhar as notícias aí a TOTS ela tem uma tinha uma parceria de longa data com a Wealth System uma empresa focada em construção de plataformas de CRM força de vendas e recentemente no mês passado ela adquiriu essa essa plataforma adquiriu a empresa trouxe para dentro do grupo TOTS então se você está buscando hoje o caminho de focado em força de vendas da mobilidade para os representantes existe uma outra solução da TOTS é feita especialmente para isso com muito mais funcionalidades aí focada realmente no representante tá bom é boa Nath vamos para os finalmentes aqui uma hora dez de Webner já eu só queria compartilhar com o pessoal aqui gostaria de pedir para o pessoal que está acompanhando aqui é se vocês puderem responder a nossa pesquisa de avaliação do Webner eu coloquei aí na tela o QR Code quem puder já acessar e já responder a gente agradece muito é importante a avaliação de vocês do evento a gente vai mandar por e-mail também para vocês se vocês por acaso não conseguirem preencher agora mas se puderem preencha com essa avaliação vocês vão receber o link para os materiais do evento nessa apresentação que o Bonatti acabou de fazer a gente está gravando esse Webner também para que vocês possam reassistir ou compartilhar com os colegas aí mas além disso a Totos IP ela tem uma parceria com a Avante que é uma agência de comércio e marketing digital está aqui em Campinas São Paulo em Florianópolis é parceira na entrega de e-commerce e para quem respondeu o questionário a gente está oferecendo uma avaliação gratuita da operação de vendas com foco nos ganhos para o B2B online então se você não trabalha hoje com o B2B online a gente vai fazer um estudo da sua operação para mensurar se realmente o sentido e quais ganhos vocês podem ter entrando para o B2B online então respondam o formulário se possível agora com esse código e já respondam no formulário também se vocês têm interesse em receber essa avaliação e aí na sequência o nosso time de vendas vai fazer contato com vocês para combinar os próximos passos quando vai ser a partir da próxima semana essa interação junto a Avante que é a agência digital parceira aqui da TOTS Interpolista tá bom boa noite antes de encerrar respondendo uma pergunta rapidinho aqui o Anderson perguntou se além de produtos pode aplicar a VTEC em venda de serviço sim pode ser aplicado em venda de serviço tá dá para utilizar como serviço sim e tem mais uma última pergunta o pessoal perguntou como acessar todo esse conteúdo para as outras pessoas da empresa possam assistir o Marcel colocou ali então você cadastra faz a pesquisinha e aí vai enviar todo o material do evento e além disso você ainda vai ganhar uma avaliação gratuita ali da operação pela Avante gente eu gostaria de agradecer a atenção de todos aí muito obrigado pelo tempo de vocês a gente sabe que agora nesse cenário virou muito comum live webinar então existe uma uma vasta gama aí de informações e vocês ficarem despedirem do seu dia uma hora uma hora e vinte que vocês estão aqui para a gente é muito gratificante obrigado pela atenção de vocês espero de coração ter contribuído de alguma forma e conte com a gente para o que precisar no sentido de tecnologia precisar sempre falar com o pessoal da TOTUS IP aí obrigado viu Bonatti achei demais o conteúdo muito bom os cases excelentes e eu estou vendo aqui pela pesquisa que a gente fez no início tem muita gente focada em B2C aqui então a gente já vai deixar aqui a promessa a gente vai marcar um webinar exclusivo para B2C provavelmente ainda em maio a gente compartilha com vocês que estão assistindo para vocês também conhecerem cases de B2C como a VTEC e a TOTUS podem apoiar nessa operação também fechado então Bonatti fechado fechado gente muito obrigado valeu até mais tchau tchau tchau